Tudo bom, Groselha? Tudo bem? Bob Estrela, tudo bem? Ó, é música do Devagar, bem devagarinho. Animadinha aqui, com esses dois caras gostosal. Acho que o clipe tá assim, ó. Como é bom! Fit Dance, hein? Estourou, papai. Tchau. Fit Dance. Pode acabar dando confusão, hein? Pode ir que eu tô zero estresse Mas não, você me conhece Do nada você enlouquece Me liguei no que acontece Tamo em vibes diferentes Ela tá animada, ela tá animadinha Ela tá animada, ela tá animadinha Eu devagar, bem devagarinho Eu devagar, bem devagarinho Eu devagar, bem devagarinho Eu devagar, bem devagarinho Que confusão Tudo é bom Pode ir que eu tô zero estresse Mas não, você me conhece Do nada você enlouquece Me liguei no que acontece Tamo em vibes diferentes Ela tá animada, ela tá animadinha Ela tá animada, ela tá animadinha Eu devagar, bem devagarinho 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 E você que não se aquieta Mas no fundo eu tenho certeza Que a gente se completa Pode acabar dando confusão, hein? Gente, cheguei aqui É um baita de um estúdio A música tá arrumando lá em cima Tá quase na hora de dizer pra vocês O que eu vim fazer aqui em São Paulo Quero milhares de pessoas A gente vai ter que falar É um desafio pra mim, viu? É um desafio que eu tô achando Me liguei no que acontece Tamo em vibes diferentes Ela tá animada, ela tá animadinha Ela tá animada, ela tá animadinha Eu devagar, bem devagarinho Eu devagar, bem devagarinho Eu devagar, bem devagarinho Fala, minhas groselhas, tudo bom? Vamos começar agora aqui Gravação fit dance Do Eu devagar, bem devagarinho E tá gostosal, hein? Vocês vão gostar Vocês vão gostar Oi, amigo Tudo bom? Você tem sempre aqui Vou falar uma coisa, viu? Tá gostando? Ela tá animada, ela tá animadinha Ela tá animada, ela tá animadinha Eu devagar Tchau! Tchau!